Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo pra vocês mais um vídeo de arco galera. Estamos eu, meu personagem aqui e hoje galera é o seguinte. O pessoal havia pedido pra mim, metralha, faz um vídeo mostrando aí como que faz pra respawnar a armadura, as coisas novas que saíram do Tech Tier. Eu fiz no Xbox, mas eles falaram, não metralha, faz no PS4, eu quero ver no PS4 como que funciona, como que é o sistema e tal. Então galera, atendendo a pedidos, tá? Eu vou tá fazendo aqui junto com vocês. E é o seguinte mano, meta 200 likes. Não é difícil colocar 200 likes aí na nossa série, na nossa jogatina? Não é difícil galera, eu confio em vocês, sei que vocês são zica, então mete o dedo no like, apoia a série aí que o bagulho vai ser louco, velho. Lembrando que eu não tenho o mesmo sistema de respawnar, de digitar os códigos, igual no Xbox One que usa o Windows 10. Aqui eu vou ter que ser na raça, eu não tenho teclado, não tenho nada, não tenho sistema nada aqui pra tá colocando no PS4. Então tem que ser aqui ó, um tecladinho manual mesmo. Então galera, primeira coisa que eu já deixei mais ou menos no Paint aqui ó, eu deixei no caso o capacete já pronto, tá? Então pronto, já temos o capacete aqui ó, vou colocar já o capacete. Vocês podem ver que a visão ela dá aquela pequena mudada, tá? Ele muda bem. Agora é o seguinte, pra ficar mais fácil pra vocês, o que vocês podem mudar? Vocês podem mudar somente o fim aqui ó, tá ligado? Tá vendo aqui? Você não precisa tipo digitar tudo de novo, você apaga algumas coisas, tá? Que nem no caso aqui eu posso apagar, tá ligado? Aqui eu posso apagar pra tá fazendo o TechShirt, né? Que no caso, Shirt, no caso é a parte de baixo da perna. Então o que eu faço? Eu só coloco isso daqui ó, Tech. Coloco sempre respeitando maiúsculo e minúsculo. Galera, eu não vou mudar tanto, tá? Pra não ter problema. TechShirt. Deixa eu ver aqui. Shirt, isso. Beleza? Aqui ó, aqui não muda, tá? Que é o primal item armor, não muda. Vai mudar somente os itens finais aqui ó, que é a mesma coisa. Aí você só coloca, ó, TechShirt. Que é isso daqui, beleza? TechShirt. E também o resto galera, não muda. Então você só vai mudar só isso daqui ó, TechShirt e TechShirt. Porque é a armadura, o resto fica tudo de boa. Tá ligado? Então você vem aqui, dá um Enter. Ele vulga novamente, não consegue. Aí você vem aqui e pronto. Olha lá galera. Já temos o TechShirt. Que eu já, ó. E mais uma coisa galera. Pra você tá utilizando o traje, tá? Você tem que vir aqui em Gram Points, tá? E tem que tá liberando. Isso aí foi uma dica do inscrito. Aí falou, metralha, se tu não liberar ali, tu não consegue usar. Mesmo respawnando. Então cara, sem chance, tá? Então a gente já fez aí a parte da roupa. Agora vamos fazer as botas, né? Que você vem aqui, só apaga aqui galera, pra ficar mais fácil, tá? Lembrando que vai tá tudo na descrição, tá? E o Tech, galera, desculpa. Só manter o Tech. Você só vai mudar os itens aqui ó. Glove. No caso é Glove com L. Glove. Eu acho que é isso. Eu acho que é isso galera. Gloves. No caso é maiúsculo, tá? E aqui é a mesma coisa. Tu coloca o Groves. Groves. Caraca, velho. Eu tinha metralha muito zica no inglês, cara. Groves. Isso. Aí você vem aqui, dá Enter e pumba. Ah lá, já temos mais itens. Agora eu vou fazer o resto galera. Você não precisa apagar tudo. Só apaga o final aqui. Você já deixa, né? No caso, escrito. Aí você só coloca o item que você quer. Que no caso aqui é o Pants. Deixa eu ver aqui. Beleza. Agora você vem aqui no mesmo esquema aqui. Apaga o Grove. Coloca o Pants. Lembrando, galera, que isso daí é pra quem não tem teclado. Não tem mouse. Não tem nada aí no PS4, tá? Então, você consegue. Agora, o que eu vou fazer? Agora, eu vou fazer as botas. No caso, é o Boot. Boot, Boot. Boot, Boot, Boot. Deixa eu ver. Beleza. Agora, mais aqui também apaga aqui. Coloca dois. Beleza, galera. Agora já temos... Eu acho que a roupa já está completa, não tá? Vamos lá. Temos aqui, temos aqui e temos aqui. Coloca, cara. Aí. A roupa está completa, galera. Dá uma olhada aí pra tu ver. Deixa eu colocar a câmera aqui. Aí, show de bola. A armadura está completa, mas ela está sem energia, galera. Por que eu falo que ela está sem energia? Porque eu posso apertar pra correr, pra fazer o que for. Ela não tem energia. Então, a gente vai precisar de algumas outras coisas. Só que agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, vou fazer o sistema de respawnar os itens necessários. Ah, temos que também fazer o rifle. E agora o rifle, metália? Como é que faz? Agora o rifle, você vai mudar o final também. Tec rifle. Você também muda o final, tá? Não precisa estar digitando tudo novamente. Tec rifle. Tá? Aí você vai vir aqui, ó. Aqui nessa parte aqui, ó. Primal armor. Tá ligado? Você não vai colocar dessa forma que está aí. Você vai pegar Primal item. Só que... Primal item. Você apaga essa daqui, tá? Você apagando isso daí, vai ter... Ó, Primal item. Galera, agora está certo, galera. Agora eu fiz aqui o esquema aqui, ó. Então, você vai apagar tudo. Vai colocar o tec rifle, tá? Depois você vai vir aqui e colocar tec rifle também. Olha lá. Primal item. Weapons. Coribur print. Primal. E assim por diante. Depois que você fez isso aí, pronto. Já temos o nosso... Nosso sistema aqui de tiro, galera. Depois... Opa. Que isso, cara? Vamos lá. Depois que tu colocou o negócio de tiro aqui, precisa de energia, cara. Está sem munição. Como que faz isso aí, metralho? Eu preciso da munição, cara. Mas primeiro, galera. Vamos dar uma mudada aqui no esquema. Agora vamos lá. Agora nós vamos respawnar a cela do Rex, cara. Vamos respawnar a cela do Rex. Lembrando que eu não vou respawnar um Rex aqui, para a gente não estar utilizando, né? Vai demorar muito. É só os itens mesmo, né? Deixa eu ver aqui. Coribur print. Itens. Deixa eu ver aqui. Coribur print. Game. Primal hertz. Aí você vem aqui, ó. Coribur prints. Aqui onde é que tem o apples, galera? Antes de o apples aqui, vocês colocam itens. Coloca itens. Coribur print. Coloca cor. Aí apaga esse weapon. Coloca armor. Coloca, cara. Está difícil aqui, hein? Armor. Beleza. Agora, vocês vão pegar aqui, ó. Depois de armor, galera, vocês têm que colocar o Sadler também aqui, ó. Que no caso são a cela, né? Eu tomei aqui. Eu estou digitando e olhando aqui, galera. Porque tem que ter todo um tutorialzinho. Eu não tenho isso aqui de cabeça. Porque para gravar esse número aqui, Sadler, que no caso são as celas. Primal hertz armor, né? Que vai ter a Primal hertz item armor, que você tem que colocar. Aí vai ter underline. Hexadler. Aí pode apagar isso aqui, ó. Cara, é muita coisa para digitar, velho. É muita coisa mesmo. É complicado. Aí você coloca underline aqui. Caraca, velho. Não, 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 não. Cara, não. Olha lá. Buga de novo, cara. Buga de novo. Buga de novo. Até aqui. Olha lá. Hexadler, né? Depois você coloca underline. O tech, galera. Eu não sei porquê, mas no site está para colocar algumas coisas maiúsculas, outros minúsculas. Então, vamos seguir a regra aqui. Aí você coloca... Deixa eu ver aqui. Tech. Aí é o ponto, né? O Primal. Primal item armor. Deixa eu ver aqui, cara. É muita coisa, velho. Por isso que eu falo para vocês. Vocês têm um sistema aí de dar ctrl-c, ctrl-v, cara? Já era, mano. Não tem mais o que fazer. Aí coloca armor underline. Que no caso seria o último. Aí coloca Hexadler. Vamos lá. Hexadler underline. Tech. Agora vamos ver se vai, cara. Porque eu me confundi todo aqui, cara. Olha lá. Pronto. Já deu. Cara, é muita coisa para estar digitando. Desculpa aí. Mas eu quero ir fazendo passo a passo com vocês. Então, estamos com a cela do Hexadler. Estamos com tudo que a gente precisa. Mas o principal a gente não tem, cara. A gente não tem. Que no caso são os elementos, galera. Então, a gente vai colocar os elementos e vamos dar um teste na armadura, galera. Lembrando que o Tech Replicator vai estar todos os outros itens aí na descrição para vocês estarem utilizando. Mas vamos lá. Agora vamos nos elementos. Aqui no final já vou deletar aqui. Já vou colocar elemento aqui. Element. Beleza. No final já deixei elemento. Que no caso é o que a gente vai colocar no final. Depois eu posso apagar isso daqui. Tá? Para estar facilitando. Aí aqui, ó. Em primal. Item. Eu tenho que manter. Só que aqui eu coloco. Resource. Ah, eu acho que é isso. Resource. Resource. Ha! Resource. Beleza, galera. Aí já está. O finalzinho já está certo. Agora vamos aqui. Depois aqui. Tu apaga e coloca element. Pronto. Aí depois do element. Aí a mesma coisa. Tu exclui tudo. Item. Aí você coloca ressource. Lembrando que esse link vai estar tudo na descrição. Tá? Para vocês estarem vendo. Depois que colocou isso daí, galera. Aí. Depois do primal aqui, ó. Tu tem que mudar também. Que é ressourços também. Resource. Ha! 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 Cara, ver inglês é uma beleza, velho. Espera aí que vocês entendam tudo certinho. Aí depois vai ter tudo normal. Né? Aqui esse daqui você pode apagar. Que não vai ter necessidade. Aqui também, galera. Pode apagar, tá? Core, blueprint. E aí fica assim. Brieprint, game, primal, art. Core, blueprint, ressource, primal. E assim por diante. E vai até o fim essa bagaceira, cara. Vamos lá. Opa! Alguma coisa eu deixei a mais. Espera aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos. Vamos. Recapitulando. Element. Resource. Primal item. Tá certo. Ponto. Underline. Resource. Primal item. Beleza. Ressources, galera. É com essa aqui, galera. Desculpa. Aí, ó. Já errei aqui. Ó lá. Pronto. Um elemento. Só que como que eu faço para dar mais aqui? Elemento, metralha. Coloca aqui, ó. Dez. Aí tu começa a ter dez elementos ali. Ó. Vou colocar um monte de elementos aqui. Ó. Respawnando a armadura. Respawnando os elementos. Vamos lá. Beleza, galera. Já temos aqui o que a gente precisa. Pronto. Já coloquei aqui. Pronto. Já coloquei aqui o item. Ó lá. Já tá com cem por cento. Ah. Eu pensei que dando dois cliques dava para ir, cara. Não vai. Vamos lá. Vamos lá. Vamos pegar mais aqui. Colocar aqui. Só falta mais um. Beleza, galera. Agora nós estamos maquinados, velho. Estamos aqui, ó. Com proteção. Basicamente proteção do caramba. E vamos correr um pouquinho. Vamos ver qual é que é. Tá vendo essa pedra aqui na frente? Dá uma olhada aqui o que essa armadura faz. Ela vara tudo, velho. Imagina isso aí numa estrutura de metal. E é uma coisa que eu vou fazer um vídeo logo mais sobre isso, galera. Ó. A gente foi tudo, velho. Matou tudo, ó. Destruiu tudo, cara. Tudo que a gente viu aqui, ó. Ele passou e destruiu geral, cara. Consegue andar por cima da água? Não, galera. Não consegue andar por cima da água, mas consegue destruir tudo, cara. Dá uma olhada na situação. Então, quer dizer, dá para voar? Dá, metralha. Dá para voar. Ó. A gente consegue voar bem rápido, ó. Opa. Olha lá. Você consegue voar, cara. E esse bagulho de voar aí não é muito legal, não, cara. E ainda ele consegue destruir também, ó. Dá uma olhada. E, mano, o bagulho aqui é zica, velho. Esse negócio aqui. Pensa numa arminha apelona, essa arma aqui. Pode andar na água? Pode. Não dá choque, não. Anda na água de boa. Só não atira. Ah, ela atira dentro da água, cara. Você é louco, velho. É apelação que não acaba mais, velho. Então, esse tech tier veio para mostrar que raid vai ser mole, mole. Mas é fácil de estar liberando? Não. É fácil de estar construindo? Não. Vocês acham que ia ser tão simples assim, cara? De destruir tudo de boa, assim? Fazer o que vocês querem? Não. Não vai ser tão fácil assim. Então, galera, já sabe, né? Mete o dedo no like, apoia a série aí que a gente está precisando de vocês. Estamos precisando do apoio de vocês na série. Então, like, favorito, se inscreve no canal do Metal. Espero que eu tenha ajudado vocês. Estamos juntos. É nós. Valeu.